E atenção mulheres de todo o nosso estado, é que estão abertas quase 3 mil vagas de emprego exclusivas para o público feminina, feminino, mais de 70% das oportunidades não exigem experiência e mais de 50% não exigem escolaridade mínima. A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social realizou nesta sexta-feira uma ação para oferecer 2.984 vagas de emprego exclusivas para mulheres. As oportunidades são distribuídas em 128 agências do CINE no estado. A iniciativa recebeu o nome de Empregar RS Mulher. Durante a ação, as mulheres interessadas terão guichês de atendimento exclusivo e entrevistas presenciais em algumas unidades. As ocupações com os maiores números de vagas são alimentador de linha de produção, trabalhador volante da agricultura, auxiliar nos serviços de alimentação, operador de caixa e atendente de lojas e mercados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto